Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende, canal O Azulejista Pessoal, estamos aqui mais uma vez no apartamento do Condomínio Splendor Eu, Davi Davi já fez toda a parte de piso, vou mostrar para vocês a parte de regularização da massa Ele já fez, e nós vamos começar agora a paginação do porcelanato Nós vamos mostrar para vocês a técnica que nós usamos para fazer a paginação Qual a melhor solução para o caso desse apartamento E vamos explicar algumas técnicas para vocês aí, tá bom? Então pessoal, como vocês podem ver aqui, porta principal, a massa já está feita Davi já fez toda a massa aqui Os quartos também, já está com a massa de regularização Então, pronta Agora é só receber o porcelanato É isso aí Com a massa pronta, nós vamos começar o assentamento do porcelanato Como se dá o esquadrejamento desse ambiente aqui? Pessoal, nós temos uma parede principal Aquela é a porta, essa aqui é a parede da sala Então essa é a nossa parede principal O esquadro tem que sair por essa parede Só que o esquadro é um ângulo de 90 graus Então nós precisamos ter uma referência secundária A referência secundária é o corredor Porque o corredor vai dar acesso ao quarto da esquerda Esquerda e o quarto na frente E vai dar um recorte também Na entrada dos banheiros Então nós usamos como parede de referência Esse lado do corredor Porque quando a gente fez o esquadro Nós vimos que lá vai dar um corte praticamente inteiro Vai dar um corte pequeno naquele canto Mas não tem como recuar ele para cá Porque senão ficaria dois recortes no corredor Então é preferível dar um único recorte naquele canto Do que dois cortes no corredor Então a partir dessa referência da parede principal Nós esticamos uma linha Colocamos as peças Esticamos outra linha da parede do corredor Fizemos a parede secundária Aqui temos o que nós encontramos como sendo o esquadro O ângulo de 90 graus Parede principal, parede secundária Já fizemos aqui a paginação das peças De forma que os recortes em todos os ambientes Fiquem com recortes de tamanhos bons Aqui essa peça vai entrar Fazer o contorno aqui Seguir o alinhamento lá Dar um recorte bom lá Um recorte bom aqui E um recorte bom aqui Aqui é a mesma coisa O piso segue no alinhamento dessa parede aqui Que é a parede secundária Vai entrar nesse ponto Alinhamento pra lá Alinhamento pra cá E terminando com Chegada no batente do banheiro Aqui vai ter uma soleira Também, um frisinho de soleira E aqui vai o mesmo piso do quarto Vai dentro do banheiro Seguindo o alinhamento também Então pessoal, é isso aí Alinhamento, parede principal Parede secundária Depois que você fez Esse esquadrejamento É só ver se as peças Nos cantos Estão com recortes De tamanhos razoáveis Se esses recortes Estiverem com tamanhos bons Tamanhos razoáveis É só começar o assentamento Daqui a uns Uns 20 minutos O nosso mestre E o Davi Dá um oi aí Davi Davi já vai começar O assentamento Começando por Essa parede principal Seguindo Esse alinhamento aqui Na parede secundária É isso aí pessoal Então o trabalho É simples É só ter atenção A essas duas questões O esquadro Tem que ter pelo menos Duas paredes da casa Em que você tira o esquadro Depois que você esticou As linhas E colocou Esquadrejou As duas As duas fiadas A fiada horizontal E a vertical Só cuidado Para conferir Como vai dar os recortes Antes de começar o assentamento Descobrir que vai dar um recorte Muito pequeno No canto de uma parede Depois que o pisote Começou a ser assentado Fica difícil Então a equipe dos legistas Primeiro pagina Todo o ambiente Ver como é que fica Os recortes Em cada canto de parede Para só então Iniciar o assentamento Pessoal Essa foi mais uma dica Aí do canal Esperamos que vocês Se inscrevam Quem não é inscrito ainda Se inscreva lá E clica no sininho Pessoal Para receber as notificações Tá Também curta Compartilhe os vídeos E deixe seu comentário Novos comentários Tornam novas matérias Valeu galera Um abraço